Sempre que ouço essa canção, lembro de como ele cantava Mas eu não chego aos seus pés, pois ele era o cantor de gés Olha, eu sou quase nada, lembro de ouvir a plateia aplaudir Assim que ele terminava, mas ele era o cantor de gés E eu não chego aos seus pés, sou só mais um na estrada Sou só mais um na estrada, sou só mais um Sempre que ouço essa canção, lembro de como ele cantava Mas eu não chego aos seus pés, pois ele era o cantor de gés Olha, eu sou quase nada, lembro de ouvir a plateia aplaudir Assim que ele terminava, mas ele era o cantor de gés E eu não chego aos seus pés, sou só mais um na estrada Sou só mais um na estrada Sou só mais um E eu não chego aos seus pés